A pandemia gerou um impacto na população mundial, causando uma redução da população masculina. E o mais preocupante é que nenhum menino nasceu nos últimos quatro anos. Os homens são um recurso de valor incalculável. Por isso, o governo aprovou uma lei obrigando os homens a viverem aqui na fazenda, sob a supervisão do nosso governo. Todas têm essa esperança. Parabéns para a senhorita Gauri Kachou Kuiti! Saúde! O reality show de sucesso, Batalha das Solteiras. Sua chance de ganhar e se casar com um dos solteiros, numa vida perfeita. Você é bem mais bonito assim de perto do que na TV. Preciso ir para a próxima fase. Será que podia me escolher? Não vai dar não. Esse não é o seu lugar. Vai pra casa. E as outras que foram selecionadas, se não vieram de famílias famosas, são super talentosas, muito inteligentes. Com o seu visual da primeira fase, você não passa, não. Que dancinha é essa? Sabe qual é o prêmio da Batalha das Solteiras? Você e sua família vão ter o melhor tratamento do governo. Próxima pergunta. Esse lugar tá lotado. Não tão com calor? Ah, não tem não! Pra quê? Por que tá olhando? O que você acha dela? Se você não tá interessado, eu fico mais à vontade pra falar com ela, então. Espero que vença esse jogo. A quem vai ganhar? Quem você pensa que é? O mundo não vai ser tão fácil pra você. A quem vai ganhar? Quem é você? É só uma grande encenação. Os resultados são armados desde o começo. Armados? Eu sempre pensei que ter a chance de participar disso tinha sido a maior sorte da minha vida. A quem vai ganhar? A quem vai ganhar? Você é a vencedora desse programa. Batalha das Solteiras! Será que isso é uma tática? É tipo assim? O que é isso? Uma passada de pé?